O robô chinês é capaz de se transformar em líquido e voltar à forma original. Inspirados em pepinos do mar, animais marinhos com porcos alongados e sem vértebras, uma equipe de cientistas da Universidade Sum Yat-sen da China desenvolveu um material capaz de mudar de fase, forma e estado de modo reversível construído em mini-robô humanoide com o material. Essencialmente, o robô sólido é capaz de se tornar líquido e retornar sua solidez em seguida e o vídeo do teste relembra o incrível personagem do filme O Exterminador do Futuro 2. O novo robô chinês ainda traz 10 grades prestes a mudar de forma e atravessar a barreira Victor Paiva. O registro mostra um pequeno robô prateado semelhante a um boneco Playmobil derretendo para atravessar uma barreira de grades. Após superar o obstáculo, uma dose se reconstrói no formato original do filme de 1991. O robô T-1000 é feito de um metal líquido capaz de trânsito de tomar a forma humana, mas sem ele que fazer para, por exemplo, atravessar grades retornando em seguida à solidez. Além de mudar de forma, a invenção chinesa é magnética e capaz de conduzir eletricidade. O movimento em que o material se transforma em líquido e atravesse as grades do experimento. O material foi desenvolvido a partir da incorporação de partículas magnéticas do algalho, um tipo de metal com ponto de fusão especialmente baixo, em apenas 29,8 graus Celsius, De acordo com o engenheiro mecânico Kamin Jajidir, a torcida do trabalho, os partículas têm a função de tornar o material responsível a um campo magnético alternado para que você possa, por indução, aquecer o equipamento e causar as mudanças de fase e ainda dar mobilidade aos robôs e a capacidade de se mover em resposta ao campo magnético. As partículas magnéticas tornam o material responsível a um campo magnético alterado, capaz por indução de aquecer o material e provocar a mudança de fase. Mas as partículas magnéticas também dão mobilidade aos robôs e a capacidade de se mover em resposta ao campo magnético, explicou mais de ti. Além de aplicações mecânicas como funcionar como um parafuso universal capaz de se moldar superfícies de edifício, alcance a inovação foi pensado para ganhar funções biométricas como adentrar um órgão e realizar procedimentos ou administrar medicamentos sob demanda deste mesmo modelo de funcionamento. O robô é uma doida após retornar a forma original depois de atravessar as grades. a Justice. , a Justice. A Lei é uma doidão e a Faça 17,